Jeremias, capítulo 33 Invoca-me e te responderei, a anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Versículo 3 As revelações de Deus dadas a seus profetas compõem uma estrutura bem estabelecida de palavras dadas à humanidade, visando a salvação em resposta ao resultado positivo. Das decisões humanas, como criaturas inteligentes e livres, temos a possibilidade de fazer escolhas, quer sejam boas, quer sejam ruins, e são elas que definem a nossa posição e influenciam a nossa participação no grande conflito. Desde Abel e Caim, o Senhor tem se alegrado com o justo e revelado ao ímpio o seu desejo de redimí-lo. A casa de Judá e a casa de Israel escolheram dar as costas ao Senhor e rejeitar os seus profetas, mas a fidelidade divina às suas promessas seria concretizada na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor, justiça nossa. Trazendo saúde e cura, Cristo nos deixou o perfeito exemplo sobre a grande e sagrada obra da temperança. Olhemos para Jesus em seu jejum intermitente e derrotando Satanás pela vitória sobre o apetite. Olhemos Jesus retirando as enfermidades daqueles que criou para sua glória. Olhemos Jesus distribuindo alimentos simples ao povo. Olhemos Jesus em suas caminhadas evangelísticas, enquanto movido pela energia da luz solar, enchia o peito do mais puro ar da manhã. Olhemos Jesus dormindo em paz em meio à tempestade. Olhemos Jesus fortalecendo a sua confiança no Pai em sua comunhão matinal diária. Olhemos Jesus rejeitando o fé o que lhe entorpeceria os sentidos. Em toda a sua vida nesta terra, Jesus obedeceu às leis físicas que ele mesmo estabeleceu para o bem e a felicidade do homem. Deus deseja restabelecer em seu povo saúde e cura, paz e segurança como no princípio, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Temos uma verdade presente para ser vivida e uma palavra profética a ser considerada e obedecida. Curto é o tempo de que dispomos. Não podemos passar por este mundo mais de uma vez. Tiremos, pois, ao fazê-lo, o melhor proveito de nossa vida. Se abrirmos o coração e o lar aos divinos princípios da vida, poderemos ser condutos que levem correntes de força vivificante. De nosso lar fluirão rios de vida e de saúde e de beleza e fecundidade numa época como esta, em que tudo é desolação e esterilidade. Ellen G. White, A Ciência do Bom Viver, página 355 Como a família de Israel e a família de Judá não foram rejeitadas por Deus, ele também não rejeitou a sua última família na terra. Pelo contrário, sua palavra contém a essência de seu maior desejo, restaurar no homem a sua imagem. É olhando para Jesus que esta obra é realizada pelo seu Espírito, como está escrito. Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor há aí a liberdade e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18 É o nosso relacionamento com o Senhor e a conversão que permitimos Ele opere em nós, que nos impulsiona e fortalece na obra de dar-lhe glória. Apocalipse capítulo 14, versículo 7 Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31